Você voltou pra mim, estou tão feliz Sem você meu bem, eu não sou ninguém O melhor prazer, só sinto com você Seu jeito de me amar, me faz enlouquecer É tão bom acordar, com você na mesma cama Ouvir você sussurrar, dizendo que me ama É tão bom acordar, com você na mesma cama Ouvir você sussurrar, dizendo que me ama Você me aperta em seus braços, amor E diz que me ama demais E eu te digo assim, amor querida, você é tudo pra mim Você voltou pra mim, estou tão feliz Sem você meu bem, eu não sou ninguém O melhor prazer, só sinto com você Seu jeito de me amar, me faz enlouquecer É tão bom acordar, com você na mesma cama Ouvir você sussurrar, dizendo que me ama É tão bom acordar, com você na mesma cama Ouvir você sussurrar, dizendo que me ama Você me aperta em seus braços, amor E diz que me ama demais E eu te digo assim, amor querida, você é tudo pra mim Você me aperta em seus braços, amor E diz que me ama demais E eu te digo assim, amor querida, você é tudo pra mim E eu te digo assim, amor querida, você é tudo pra mim E eu te digo assim, amando E eu te digo assim, amor E eu te digo assim, amor Porém, amor